Tamo junto Foi ela que chorou quando o seu lanche foi ao chão Nem menina da escola, nem avião do seu busão que só te ignora Pensar que tá sofrendo isso só piora Depois quem é que chora? Foi ela que chorou quando o seu lanche foi ao chão Nem menina da escola, nem avião do seu busão que só te ignora Pensar que tá sofrendo isso só piora Depois quem é que chora? Ô mãe, olha meu tamanho Já tô com 24 no álcool, eu sou 29 no champanhe Estranho que alguém me acompanhe do primeiro tal qual o primeiro palco E se eu fizer merda esse menino que apanha Se eu não tiver somando eu já acho que desfalco Porque o mundo te dará várias algemas Mas tendo uma mãe já são menos mil problemas Eu não sei o teu defeito e é o que vale Sem mãe os filhos são meros detalhes Contigo é perfeito, suquinho deu vale E os machão, deixa que fale A vida é boa, mas com pressa voa Antes que despeça vai abraça a coroa Só pra depois não arrepender de não poder nem dizer Amo você porque foi ela que chorou quando o seu lanche foi ao chão Nem menina da escola, nem avião do seu busão que só te ignora Pensar que tá sofrendo isso só piora Depois quem é que chora? Foi ela que chorou quando o seu lanche foi ao chão Nem menina da escola, nem avião do seu busão que só te ignora Pensar que tá sofrendo isso só piora Depois quem é que chora? Foi meu escudo contra a família da língua afiada Que falava que eu não estudava e hoje ia ser nada Mas quando eu fui buziado, sem chorão mas ondelava Me abraçava e isso me batia mais que as polas Mas oh mãe, triste quando cê perdeu sua mãe Que sorria com a papinha misturando com o meu rato Corre o treino espitava, se viu seu coração, seu cara Não disse lá, não vai embora, sua mamãe vai chorar Chara em cada presente que tem algo ruim Pede pra nós sair de casa pra não ter um triste piso Mas eu te amo, cara, esse desce não é mais feio Minha mamãe já foquei, se for por além dessa coisa Mas quando cê foi embora, meu mundo está te salvado No abraço do outro lado, feliz por ter encontrado Primeira surra que eu levei, valeu pela batida Poxa, partida, eu amo rap mais do que comida No macarrão da minha mama, mama minha Chapa na cozinha, lava louça, suja na pia Marca da carro emocional, dezembro quase final Quando eu nasci já era tipo louco, parto normal Incubador, isso filmado em luz artificial 51 é boa ideia, mas chafou e o mingau Também sofri, mas não morri na casa, é lucro real Manda paneles vazio na casa, em pleno natal Mais uma lágrima que cai, mas vai chegar o carnaval Repelimento das crianças do cordão vilical Quem se dá mal, mal, é quem não ama sua mãe Prefere cordão de ouro, dólar E shampoo, meu bem-estar é tá com ela e minha família feliz Eu colaboro na favela incrementando a raiz Foi ela que chorou quando seu lanche foi ao chão Nem menina da escola, nem avião do seu busão Que só te ignora, pensar que tá sofrendo Isso só piora, depois quem é que chora? Foi ela que chorou quando seu lanche foi ao chão Nem menina da escola, nem avião do seu busão Que só te ignora, pensar que tá sofrendo Isso só piora, depois quem é que chora? Ô mãe Do you know what the world? Porque quem é que chora? Do you know what the world? Legenda por Sônia Ruberti